Reis-me aqui, morena, chamando a chuva de novo O meu canto é só você, quem ouve Ai, adeus, não vou olhar pra trás O mar me chamou em vão, morena, pra beira do cais Essa dor que evoca outros verões Já perdidos em algum canto da memória É de saudades, morena, que o dia chora Ai, morena, tenha dó de mim Quando a cigarra canta, morena, é porque tá no fim Ai, morena, tenha dó de mim Quando a cigarra canta, morena, é porque tá no fim Essa dor que evoca outros verões Já perdidos em algum canto da memória É de saudades, morena, que o dia chora Ai, morena, tenha dó de mim Quando a cigarra canta, morena, é porque tá no fim Ai, morena, tenha dó de mim Quando a cigarra canta, morena, é porque tá no fim Quando a cigarra canta, morena, é porque tá no fim Quando a cigarra canta, morena, é porque tá no fim